Música Meu nome é João Vitor, eu sou um dos sócios da Cupcake, sou o diretor executivo. A gente está há um ano e meio aí com a empresa e a gente tem esse foco de desenvolvimento de jogos casuais para a Facebook. Então a gente desenvolveu o nosso primeiro jogo ano passado, que é o Face Animals, e a partir dele a gente foi fazendo vários testes, descobrindo que funciona e não funciona. E agora na feira a gente lançou esse jogo Letra de Ouro, que está em fase beta, então a gente está testando com os usuários aqui e já está trabalhando em melhorias para na próxima semana já estar atualizando e deixando mais evoluído para o público final. Música É, o Letra de Ouro em si foi um projeto que a gente fez do zero, com tudo que a gente aprendeu, então todo o modelo de negócio na empresa está refletido nesse projeto. Então a gente está investindo bastante agora nele. Bom, eu sou formado em jogos digitais no Antinus, então eu sou programador, mas eu acabei também entrando na área de game design, então é as duas principais áreas que eu atuo. Então é o que eu mais gosto de trabalhar. Programar principalmente é jogabilidade, é o que me atrai bastante. Música Música Música